ai meu deus, alô, fará, vamos a hora de agradecer, olha lá, meu Deus do céu, eu sei que tá bom aí, mas tá na hora, roda a vinheta Oi, 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 tudo bom? Estamos aqui, por um momento que vocês estão te esperando e cobraram já muito, Pathy Sério? Aham, o pessoal quer saber do resultado? Que bom, que bom, então vamos ver A gente começa agradecendo primeiro, né, Pathy? Uhum, muito, muito Que vocês são muito especiais, realmente, olha, quando ela me pedia se dava pra eu confiar nos seguidores, eu tinha certeza, cara, que eles iam ser demais, assim, queridos Eu juro que eu não imaginei que ia ter essa proporção, que eles iam ser tão legal Eu sabia que ia ter, tá? Ia ter uma repercussão boa, eu tinha certeza, agora eu também me surpreendi com a quantidade E só pra vocês saberem, tá? Tudo foi da forma mais espontânea possível Sim, vamos explicar bem rapidamente como é que foi Vocês sabem que a Fernanda tinha sempre destruído aquele outro sofá, velho meu, né? Não era confortável e um dia, um domingo à noite, meu marido tava assistindo Netflix Não vou falar o nome aqui das coisas porque não estou me patrocinando, que ela não é Netflix, manda uma conta pra mim Brincadeiras à parte, tava assistindo o filme E, meu, tava muito desconfortável, eu disse pro Cris, meu, cara, como eu queria achar uma parceria pra um sofá Porque, assim, ó, não dá mais, eu tenho que, nem que eu vou comprar a parcelada em 3 mil vezes, né? Eu vou dar um jeito, eu preciso de um sofá Segunda-feira, quem me manda mensagem? Patrícia A Pathy, né? Quem não sabe, na verdade, a gente já estudou juntas A gente trabalhou juntas já, né? Somos vizinhas Eu moro aqui, atrás E eu tô muito feliz que essa parceria tenha dado certo, né? De novo, né? De novo E aí ela me manda mensagem Sara, eu tinha pensado em fazer alguma coisa com sofá Que já que as pessoas não sabem, às vezes, que eu vendo sofá Eu pensei em fazer alguma coisa assim, ah, sei lá, um sofá desconfortável Daí com o sofá confortável que a gente vende e tal É, a minha ideia era assim Eu lembrava de algum momento, sei lá, que ela tinha um sofá de muito tempo Que não tava agradando mais Eu não sabia se ela ainda tinha esse sofá Aí, e como ela é muito engraçada, e era o meu intuito de fazer alguma coisa engraçada Eu lembrei dela Sofá dela, dela, engraçada e tal Aí veio toda essa ideia que vocês viram Mas claro que pra isso acontecer eu precisava da ajuda de vocês Não ia ter sentido nenhum, até depois Se não tivesse dado resultado, eu ia ter que comprar um sofá, né? É, é verdade Isso é verdade Então eu quero muito agradecer vocês por terem ajudado, comentado Foi um número bem expressivo, né, Pathy? A gente tava fazendo ali uma rápida conta E deu mais de 20 mil interações, né, com as pessoas Isso deu mais do que o próprio número de seguidores dela A gente nem tinha o intuito, aliás, o intuito sempre a gente tem, né De ir lá e incentivar as pessoas a curtirem a nossa página E continuar nos seguindo Mas a gente poderia ter colocado lá Ah, ela só vai ganhar se curtir a página da Kine A gente não fez isso, a gente não se aproveitou dessa situação Mas mesmo assim, espontaneamente, muitas pessoas passaram a nos seguir E eu tenho que agradecer muito por isso, tá? E outra também E continuar acompanhando, né? Quem não segue, faz favor de seguir Que tem muita coisa linda, séria, de coração Muita coisa bacana que a Kine faz, que é bem especial Reforço mais uma vez Que às vezes a gente se preocupa com números, né? E isso foi tão além do que a gente Tipo, a gente, quando fez, realmente não pensou em números, né? A gente queria uma brincadeira A gente não tinha uma meta É, porque não vamos botar meta Quando chegar a meta, a gente dobra a meta E assim, as pessoas mostraram um carinho tão grande Assim, eu chorei algumas vezes durante a semana Eu tinha prometido que eu não ia chorar Porque é lindo, assim, sabe? Pessoas que eu não imaginei que eu ia ajudar ajudando, assim, sabe? Vamos lá e ela merece Então, meu, de coração Isso, eu também percebi isso Até comentei com ela A gente trocava muitos áudios pelo Whats E aí eu falava Nossa, já percebeu que isso tudo é solidariedade É gratidão É as pessoas se envolvendo Mostrando que gostam, né? É admiração Tudo isso, sabe? Se isso tivesse sido invertido, por exemplo, em valores Ela estaria rica Porque realmente é uma coisa Com o meuzinho, né? Com o meuzinho Cada pessoa ia jogar bem, né? Não, mas a ideia é justamente Não valores materiais, né? O resultado se inverteu Se converteu num valor material Mas através de algo tão valoroso Como é a diminuição das pessoas O carinho das pessoas E eu fico bem feliz pela Sarah Porque ela pôde perceber Através de uma coisa tão boa Que ela me ajudou Ela se ajudou E vocês ajudaram a nós duas, né? Então, na verdade A gente só tem a agradecer mesmo Por tudo que vocês puderam proporcionar pra gente agora Então isso quer dizer que o sofá fica Ah, lógico! Legal! Obrigada, gente Obrigada Ó, se esse sofá é justo aqui Vocês são os responsáveis, tá bom? De coração Muito, muito, muito obrigada, tá? É Obrigada, tio Pega o sol, tio Então, gente Vocês que querem Ter mais informações sobre o sofá Ou sobre qualquer outro produto Que a gente pode oferecer pra vocês Desde consultoria em design interiores Como também nova sua medida Decorações, né? A gente consegue ajudar e proporcionar Segurança pra vocês em todos os sentidos, tá? Obrigada, gente Um beijo E até mais Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, eu tenho um coração aqui Olha, vai ficar Show! Tchau!